E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jesus abençoe você nesse dia Pessoal, eu tô voltando aqui Não consegui postar vídeo Porque tá chovendo demais, eu não consigo Nem sair Não consegui na minha zisca Eu tô aqui perto de casa mesmo, numa matinha Perto aqui, onde eu armei As iscas de mirim, então eu vou tá dando Uma revisada, repassando os atrativos Porque deu uma paradinha a chuva Já, quase Quase uma semana chovendo já, né Então assim, muita chuva Então tá muito difícil A gente não consegue ir também Nessa chuva não consegue ficar capturando muito Então eu vou tá dando uma passada aqui Mostrando pra vocês, né Passando umas dicas também pra vocês Aproveitar essa época agora Aproveitar essa época agora Pra poder tá armando, eu vou tá me preparando bastante Esse mês aí, então vamos lá pessoal Vamos pro vídeo aí, eu vou andar aqui um pouco, mostrando Repassando aqui na minha zisca Que eu armei de mirim, né, faz pouco tempo Mas já tá na hora de ir pra repassar o atrativo Se tiver alguma coisa, né Mas choveu muito, muito Então vamos lá pessoal, vamos pro vídeo aí Aí pessoal Tá muita chuva, né Então, o enxame nem solta, né Quase, né Ó, tem uma isca minha aqui bem na beirada Olha, não repassei mais os atrativos Tá aí, ó Tá vazio, ó O que eu vou fazer? Agora eu vou repassar o atrativo pro lado de dentro Como tá chovendo Eu não vou jogar pro lado de fora, né Porque se eu jogar pro lado de fora Eu vou perder ainda Tem um pouquinho, né Tem que fazer mais Então eu vou tá jogando pro lado de dentro Esse atrativo Aí gente, ó Repassei pro lado de dentro E um pouquinho aqui, né Um pouquinho por fora aqui Que aqui ajuda também A chamar bastante, né E eu vou pras próximas iscas Que tem algumas iscas minha armada por aqui E eu vou tá deixando umas dicas pra vocês também, né Pra vocês tá capturando aí Aí gente, ó Vou mostrar a mamangava aqui, ó Ó que bonito, ó Tem outras abelhas Tem mais mamangava aqui, ó Tá vendo, ó Na mata Porque é bom, ó Se você arma perto desses lugares aqui, ó Tem até um beijoflorzinho aqui, ó Cadê ele? Ali, ó A mamangava, ó O que acontece? Vem vários tipos de abelha, né E aqui eu consigo ver também Que tipo de abelha que tá rodeando por aqui, né Então aí dá pra você ver, né E você armando aqui perto Vai chamar Ela vai sentir o cheiro Vai chegando até na sua isca, ó Tá vendo? Então depois da hora que eu acabar o vídeo aqui Eu mesmo vou dar uma olhadinha Que se eu ver algum tipo de outra abelha Que tiver por aqui Eu já sei que tem outras abelhas Frequentando por aqui, ó Ó, tem outras abelhas pra cá, ó É que não me parece no vídeo, né Mas tem outras qualidades aqui, ó Já tá aí Várias outras voando aqui, ó Tem uma outra aqui Bem pretinha Então depois eu vou estar dando uma olhada Pra mim ver quais as abelhas Que tá frequentando aqui, ó Tá vendo? Então armando perto desses lugares Ajudando a sua captura Pessoal, pra você voltar aqui, ó Tem uma abelha aqui Coisa mais linda, ó Tô vendo várias qualidades de abelha Não vai aparecer no vídeo aí Tô vendo várias qualidades Fiquei bastante empolgado aqui, ó Né? Várias qualidades É... Então, ó Eu vi abelha aqui que eu nunca tinha visto, né Mas tem umas que é solitária, né Mas, ó Tá vendo? Depois eu vou estar passando aqui, ó Ó, tem várias qualidades, ó Dá pra ver que parece que tem mirim aqui também Né? Ó Aqui, ó Deixa eu ver se dá pra filmar aqui Olha lá Não deu pra ver direito Mas parece que é mirim, né Tem várias outras Já tá aí, tá por ali, ó Mais outras Então, lugar bom pra você estar armando, viu Gente, eu fiquei bastante empolgado com as abelhas que eu vi ali, né Porque não dá pra mostrar no vídeo, né Que você começa a filmar, ela vai pra lá, pra cá Mas Várias abelhas ali Eu vi até uma Uma preta, meio arrajada ali Não deu pra ver direito Não sei se ela manda sai Então, assim É capaz de eu trazer mais isca e colocar ali Vamos ver se hoje ou amanhã Outras iscas pra colocar ali perto também, né Ó, eu fiquei bastante empolgado Muito, muito Tá até zonindo ali Várias qualidades Várias qualidades de abelha Então, ó Tá vendo? Esses lugares ajudam muito, né Eu tô chegando em outra isca aqui Aproveitar aqui Aqui, ó Mais uma isca, né Também não Não capturou não, ó Tá vendo? Mas também eu nem falo muito Porque esses dias agora é meio difícil de capturar Faz poucos dias que eu armei isso aqui Um pouco mais de 15 dias Então, às vezes a pessoa fala assim Ah, eu armei duas iscas Eu não peguei, né Armei três iscas Não é bem assim, ó Tá vendo? Eu também não pego às vezes Muitas vezes não pego Não pega hoje A semana que vem eu pego Entendeu? Daqui um tempo pega Ontem mesmo um amigo meu Que criava bastante Ainda cria, né Ele tá ainda criando Ele falou que tinha isca esquecida dele Ele foi lá ver Tinha mirim e pega Então assim É... Não pode ser assim, né Desanimar Não Arma duas, três Arma quatro Entendeu? Vou repassar o atrativo nessa aqui E... Depois a gente tá indo pra próxima Ó, outra coisa que eu vou falar É que... Pra você tá começando Pegando teu primeiro enxame Eu aconselho você Pegar a abelha mais fácil que existe Assim Porque ela tem no Brasil inteiro Que a nossa abelha já tá aí, né Ela é no Brasil inteiro Ela gosta de lugar quente Então você... Começa com essa Né Não começa com as mais difíceis Se você pegar bem, né Mas se não Começa com a abelha já tá aí É mais fácil Aqui, ó Outra isca Eu não me surpreendo não com essa chuva Ó Tá vendo? Nada Nem sempre a gente... Mas eu tô empolgado só de ver Aquele monte de abelha diferente ali Porque eu sei que elas tão aqui Se elas tão aqui Eu tenho Como capturar, né Agora se elas não tão Como é que eu vou capturar? Então agora eu vou repassar os atrativos Também não tinha passado nenhum atrativo, né Pra fazer um bom tempo Vou repassar Elas tão por aí Você acha que elas não vão sentir o cheiro? Elas vão sentir já o cheiro Então tem que animar em tudo Gente, ó Outra dica que eu vou deixar Eu não vou ficar olhando aqui Eu vou olhar um pouco no chão Senão... É... Aproveita e armar agora Fevereiro Época de calor Porque assim Se você armar agora Eu vou aproveitar Esse mês Eu tenho que pôr o negócio pra... Pra quebrar, né? Deixa eu passar por aqui Então, por quê? Eu armando agora É... Vamos dizer que eu pego agora Vai demorar mais ou menos 60 dias Pra mim pegar as iscas Então, quer dizer Vai dar mar... Fevereiro, março Final de março, né E... O que vai acontecer? É... Logo vai começar a entrar o outono Aí é bem mais difícil capturar Pode ter certeza disso No frio é muito impossível Você capturar, né? É bem difícil capturar Até já tá aí É muito difícil Então, assim Aproveita agora Aproveita que tá quente, né? Eu não sei como é que teu estado é Não tem estado que... Esfria mais, né? Mas é assim Mais ou menos geral, né? Então, aproveita agora Arma suas iscas, né? Porque aí ela vai também Ter... Colhido bastante mel Agora Essa época agora E depois vai ficar sem as flor, né? E sem... Então, esse mês agora É crucial pra mim Eu quero colocar As iscas que eu preciso, né? Depois no outono Eu só vou tá armando mais Pra... Pra mandar saia, assim Tentar capturar Manda saia E... Então Aproveita agora, gente Faz as iscas aí Tem tempo ainda Faz teu atrativo rapidinho aí E já põe pra... E... Não arma uma, duas não Arma umas par delas, né? Arma as par delas Que aí fica muito mais fácil Pra você capturar Vou dar uma olhada na outra aqui Tá aqui perto já E aproveitando, né? Então Aproveita esse mês, né? E eu vou aproveitar Tenho que armar Urgente esse mês aqui Tô pegando uma outra aqui, né? Mas eu tô... Olha Falar a verdade Eu... É... Eu já tô contente Só de ver aquelas abelhas lá Eu vou repassar Da hora que eu for voltar embora Eu vou passar lá de novo Pra mim Ver qual que é as que tá ali Que aí eu sei que tem Aqui, né? Tô enroscado Olha, uma já tá aí Pega a minha E deitou, hein? Ai, misericórdia Fica essa chuva Deitada assim, hein? Aí, ó E aqui é da Mirim Ixi, aí Tá vendo? Tá vendo, né? Não deu nem pra me repassar o atrativo Eu nem posso falar nada Que é o tanto que choveu esses dias Mas agora eu vou animar Porque eu vou repassar o atrativo Eu sei que o cheiro vai tá no ar A minha Mirim Ai, caiu um pau em cima A minha Olha lá A minha já tá aí Tá bonita Deixa eu ver se dá pra ver ela Olha lá, olha lá Nossa, fortaleceu bem, viu? Nossa, tá bem bonito Deixa eu ver por aqui Pra mostrar pra você Gente, é difícil Tô enroscado Pera aí Deixa eu me desenroscar Aí, gente, ó Tá aí, ó Olha, tá bem mais forte Que da outra vez, viu? Olha, tá uma meleca de chuva aqui Olha, ó Bem mais forte, ó Tá vendo? Tá bonitona Tinha várias voando aqui Eu espantei Então eu vou repassar o atrativo Olha lá Por que que eu enrosco? Olha ali Olha o tamanho dos espinhos Como é que não enrosca? Enrosca mesmo Deixa eu repassar o atrativo aqui, pessoal Olha aquilo ali Eu tenho arrepido aquilo ali Olha o tamanho dessa aranha Olha aqui Atrás da isca Ai, misericórdia Olha, eu falo a verdade Olha Olha ali Eu tenho medo dela pular em mim Olha ali Nossa, tô arrepiando Eu não gosto disso Eu não tenho Mas olha Tem uma cisma disso aí, ó Olha lá, ó Misericórdia Não vou ficar mais... Olha lá Olha o tamanho da bicha Tava atrás da isca Não tá focando, ó Olha aí Olha o tamanho da bicha Atrás da isca Tá vendo? Ah Já tô arrepiando inteiro aqui, ó Eu não gosto Essas aranhas assim Me dá... Olha aí Olha o tamanhozão Tá vendo? Tem que tomar cuidado também, né? Tomar uma mordida desse bicho aí, ó Deixa eu me ajeitar aqui Aí, gente, ó Repassar o atrativo, né? Deixa eu jogar um pouquinho aqui dentro, ó Certo? Joguei aqui Passei um pouquinho por fora Porque eu não vou armar mais aqui, não Ah, na época de... Eu vou falar a verdade Eu tenho medo de quase nada, assim Mas a aranha, pra mim, eu já não topo, não, hein? Não gosto desse bicho, não, hein? Ah, não gosto Que jeito eu vou gostar? Mas assim... É... Eu tenho mais... Sei lá, dá um negócio em mim Então eu vou armar Eu já tava com vontade mesmo Vou armar lá naquela árvore lá de baixo Daquela... Daquele monte de... De abelha que nós vimos lá nas flores Já tava com vontade Agora aumentou mais a vontade Então essa daqui eu vou armar lá Já preparei aqui Mas tem mais risco aqui pra mim ver aqui pra baixo Tá? Não é fácil não, né? Aí, gente, ó Onde eu ando, ó Não tenho medo, não Eu olho um pouco no chão, né? Mas aquele bicho ali Falar pra vocês, hein? Aquele bicho ali eu não... Ah, me causa arrepio, viu? Sei que aqui também deve ter Mas não tô vendo, né? Deixa eu desligar aqui pra me olhar Porque tá muito mato aqui, né? Aí, gente, ó Pinzão aqui Que os periquitos fininhos, ó Era moleque Eu tirei uma vez Quebrei, tirei Levei pra casa Tratei no bico Acho que era a maritaca Aquele que eu tirei Não lembro direito Deixa eu ver aqui Que eu armei Nessa arvona aqui, ó A última, né? Agora com o repasso dos atrativos Essa abeia rodando por aí Fica bom, viu? Vamos ver, né? Olha, e nada também Aí, pessoal Opa Aí, gente, ó Tá vendo? Armei esses dias, né? Não estou preocupado, né? Vou repassar os atrativos Aí, ó Então Nem toda na hora Às vezes nem 15 dias 20 dias Não é que vai capturar, né? Mas com o passar do tempo A captura vem Deixa eu pra repassar o atrativo Pode estar deixando no jeito Aí, pessoal Infelizmente não deu captura, né? Mas eu nem me espanto Porque com essa chuva agora, né? E... Tem abelha que não é assim De uma hora pra outra Você pode capturar rápido Mas outras demoram mais Então eu já sei como funciona Então quando você armar Duas, três iscas, ó Passei em cinco iscas Né? Não capturou Mas eu saí animado Porque eu já vi outro tipo de abelha Vou passar lá agora Eu vou ficar lá Porque eu quero olhar lá Qual as abelhas que eu vou reconhecer lá Que tá por aqui Então eu já vou saber, né? Então eu já vou estar armando mais Então é assim, né? Um dia após o outro Não capturou hoje Repassei a isca Atrativo Parando de chover Amanhã depois pode capturar Então Faz assim Não é armou duas iscas Achar que Ah, não capturou, né? Não, não é assim, não Paciência Que não captura hoje Captura amanhã Armando mais Captura mais Então, pessoal Espero ter ajudado vocês aí E aproveitar também Vocês aproveitam essa época Eu tenho que aproveitar agora, né? Pra poder estar fazendo o máximo Igual eu falei Se você captura agora Em fevereiro Começo de fevereiro Vai, vamos Quase 60 dias Pra você recolher a isca de novo Tem que deixar lá Pelo menos Uns 50 dias Um pouquinho mais, né? Então até uns 60 dias Então vai lá pra março Já tá entrando na época do Começando Outono, né? Não sei quando que começa Mas é assim Já começa A querer mudar o tempo Já diminuir um pouco Temperatura Então assim Melhor agora Até abril, né? Até maio A maio começa a dar uma Mas então Aproveitar agora o máximo Tá armando aí Pra você estar capturando Ainda dá tempo Pra você fazer o atrativo agora E tá armando e capturando Aproveitar também Que ela já vem com bastante mel Quase não precisa tratar Depois trata pouco Então pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não tô conseguindo fazer muitos vídeos bons Porque eu não tô conseguindo sair Bastante chuva Bastante chuva Vocês me perdoam aí A gente faz o que pode Pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser